Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CNED do município de Uruana O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado a essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui em serviços para contribuente Nessa primeira opção em emitir certidão de TED Aguarde um pouco pessoal, vai aparecer essas informações aqui do lado direito Você vem em pessoa jurídica e o final informe do CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Ok? Clica em consultar contribuente e imprimir certidão E aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso Ok? E pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CNED do município de Uruana Muito obrigado pela sua atenção